Olá amigos da editora na boleia, nossa equipe esteve presente na FENATRAN, o maior salão do transporte rodoviário de cargas da América Latina, que aconteceu de 16 a 20 de outubro em São Paulo, para conferir os principais lançamentos da feira. No vídeo estamos no stand da MAN Latina América, mostrando as novidades da marca. O grande destaque da montadora no salão foi a apresentação da família Delivery, um dos mais importantes lançamentos da história da companhia. Composta por seis modelos, de 13,5 a 13 toneladas, a nova plataforma foi desenvolvida totalmente no Brasil. No evento, os visitantes também puderam conhecer o protótipo do primeiro caminhão leve 100% elétrico, o e-delivery, desenvolvido totalmente no Brasil, que também passa a integrar a nova família. O caminhão elétrico poderá ser visto no país no próximo ano em testes, na distribuição das bebidas da Ambev. A produção em série desse modelo está prevista para 2020. Além desse grande lançamento, no stand da montadora, estavam expostos mais 40 veículos das marcas Volkswagen e MAN, dos leves aos extras pesados. Na família Constellation, a novidade foi o pacote Robust, que trouxe nova roupagem à linha e estará disponível para os modelos 13,190, 15,190, 17,190, 17,230 e 23,230. Cargas sensíveis, a montadora fez ainda o pré-lançamento do Volkswagen Constellation 25420 6x2 Pusher, com suspensão pneumática integral. O modelo possui entre-encho mais curto, atendendo ao segmento de 30 pallets, com a mesma capacidade do tanque de combustível que o já conhecido Volkswagen Constellation 25420 6x2. Se você gostou das novidades, curta e compartilhe. Se você gostou das novidades, curta e compartilhe.